Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu paguei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz nos farei, eu matei um encontro com Deus. Basta quem me pode ser, caminhar uma canção a vencer. Se a dor me escureçar, tua luz veria, basta quem me pode ser, caminhar uma canção a vencer. Jesus, o Senhor e o Senhor. Se a dor me escureçar, me escureçar, me escureçar ou te acreditar em Deus. Lidou-me a desconfiança Jesus, eu, 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 eu Amém. 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 Amém.